Se solicita eu meto marcha no beat em caixa Nós joga na cara de quem nunca deu nada Sem admitir qualquer falha Postura das raras, progresso pra casa Disposição quebrada E tá na cinta, tá municiada, farta Pronto pra cuspir numa pique, mão metralha Por Deus sempre sigo blindado, distante dos forjados Sei que a proteção é divina e de lá não falha Eu vou fazer a minha sem tomar recorte Que na labuta era poucos pra me ajudar Cego hoje, valeu, compra até postura Investe que tá na rua, vem pra querer te atrasar Indiferente, mais pra frente, infelizmente Consequente do veneno que eu tive que passar Proeminente, que os biposa não entende Se pá, provavelmente desacato com quem que não é de cá Ó meu senhor, sei que sim, sou falho E que nada é bom e que tudo passa Se Deus tá comigo hoje, nada e ninguém me para Ó meu senhor, sei que sim, sou falho E que nada é bom e que tudo passa Se Deus tá comigo hoje, nada e ninguém me para Eu vou fazer a minha sem tomar recorte Que na labuta era poucos pra me ajudar Cego hoje, valeu, compra até postura Investe que tá na rua, vem pra querer te atrasar Indiferente, mais pra frente, infelizmente Consequente do veneno que eu tive que passar Proeminente, que os biposa não entende Se pá, provavelmente desacato com quem que não é de cá Ó meu senhor, sei que sim, sou falho E que nada é bom e que tudo passa Se Deus tá comigo hoje, nada e ninguém me para Ó meu senhor, sei que sim, sou falho E que nada é bom e que tudo passa Se Deus tá comigo hoje, nada e ninguém me para É o DJ Alviter É o DJ Alviter